Nós estamos por momentos difíceis e às vezes as portas se fecham, os amigos nos abandonam, ninguém está por perto, mas é exatamente neste momento em que ninguém te vê, em que ninguém te esconde, em que ninguém te ajuda, que Deus nos alta os céus se levanta do trono pra gente, por favor. E nessa noite esse Deus, Ele te viu, Ele sabe como você entrou aqui, Ele sabe como está a tua vida, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que está faltando, Ele é alimento, Ele é providência, Ele é banal, será uma linda, Ele resolve, Ele faz, Ele tem, Ele pode, Ele é, só Ele tem o controle na tua vida. E nessa noite, por que não lembrar de Davi por trás dos matagais? Quando Jesus, quando Deus manda um de Davi, e o profeta, Ele olha pro irmão mais velho e diz, mas esse aqui tem cara de rei. Ele é todo bonitão, mas Deus olha pra ele e diz, eu não olho a aparência, mas eu vejo o coração. E o melhor da casa foi ungido como rei. E nessa noite, eu tenho a plena certeza que o Deus que ungiu Davi está presente aqui neste lugar. E Ele sabe como está a tua história. Agora descanso o coração. Só adora Ele, porque quando ninguém te viu, Deus Ele te viu. E o que você ama o coração. E o que você ama? E o que você ama? E o que você ama? Olha lá! E o que você ama? Olha lá! Olha lá! Ninguém viu quando as portas se fecharam Ninguém viu quando o choro descaçou Acreditou sem ver o meu resultado Foi provado pra ser acordado Ninguém viu quando o tempo te cansou Ninguém viu quando o rio secou Meu sorriso no caminho se perdeu Quando saem de cena só pra conversar com Deus Ninguém viu quando o mar não se abriu Ninguém viu quando a multidão não te ouviu Mas foi o anonimato onde eu cresci Ouvindo Deus falar pra mim Eu te vi perdendo pra poder ganhar Eu te vi descendo pra poder crescer Enquanto cuidava das ovelhas Eu cuidava de você Eu derramei minha graça pra você cantar Eu te enchi de força pra me adorar Eu te levantei para profetizar Que os ossos cedos viverá E hoje aqui ouçamos te ver os dizendo assim Eu cheguei Eu te descansar Eu te descansar Peridas abertas Eu iria estará Coração aflito irei alegrar E se estiver caído vou te levantar Lá na tua casa Lá na tua casa hoje tem milagre Na tua família tem libertação Se não sente mais a minha glória Reboação se cair agora 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 Receba a ousadia e o toque de minhas mãos Seja agora Tanto andado da minha unção Seja cheio Agora Batizado Agora Durado Agora Rebovado Agora Transformado Agora Vitória Agora Se não me aprecia Saia agora Eu nunca esqueci de você Lembro de cada um Ali de quando nasceu Ninguém te viu Mas quem te viu Do mundo 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 Eu cheguei Vou te descansar Vem nas abertas Eu irei estar Coração aflito Eu vim alegrar E se estiver caído Eu vou te levantar Na tua casa Hoje tem milagre Na tua família Tem libertação Se não sente mais a minha glória Renovação Sinta aí Agora 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 O céu está aberto Pode se alegrar Aproveita o momento Pra adorar Agora Agora Receba o sardinho Eu tô pedindo as mãos Seja agora Transportado Da minha unção Seja cheio Batizado Agora Curado Renovado Agora Transformado Agora Vitória Agora Sinta a minha presença Eu nunca esqueci De você Lembro de cada É pai De quando Nasceu Ninguém te viu Mas quem te viu O meu Deus Ninguém te viu Mas quem te viu Eu nunca esqueci 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 Eu nunca esqueci